Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as novas sombras com a Look Tattoo que a minha menina acabou de trazer para o Brasil e elas prometem cores intensas e prometem durar até 24 horas para o Brasil vieram 10 cores, então 5 mais neutras 5 bem fortes assim, para quem gosta mais de ousar então eu vou começar mostrando as neutras essa aqui é a Back to the Bronze que é um bronze, bem bonito bem pigmentado fica lindo assim, é bom que é neutro então dá para usar tanto em maquiagem para o dia a dia quanto para uma maquiagem mais noturna essa aqui é a Tchucu, que é um branco bem branco mesmo, chega até a assustar um pouquinho também é super pigmentada ela é boa tanto para iluminar, passar no cantinho dos olhos para dar uma iluminada no olhar ou também para fazer uma maquiagem um pouco mais moderna quem gosta de ousar um pouco, acho que se souber fazer um olhão branco fica bem legal essa outra aqui é Toph, que é um marrom acinzentado também bem pigmentada, é uma cor linda e é a única cor mate da coleção, ela não tem brilho nenhum fica linda assim, é uma coisa bem bacana também a Audacious Asphalt é um cinza chumbo, bem escuro também bem pigmentado e bem bonito essa aqui é boa, que dá para você deixar ela bem clarinha ou mais forte conforme a quantidade que você passa é bem bonito, ele fica bem suave é bem bonito, acho que combina bem com o verão assim, bem bacana essa cor também entre as cores mais fortes tem esse Pomegranate Punk que é um vinho é um tom lindo, acho que ele é super diferente também bem pigmentado, acho que ele fica lindo é bem diferente, deixa a maquiagem bem legal tem também o Fierce & Tang que é um laranja, bem laranja ele não tem muito brilho assim, muito glitter é diferente também não sei se eu usaria, mas é uma cor interessante tem o Tenacious Steel que é um azul metálico lindo e super forte esse aqui tem uma pigmentação realmente forte é bem bacana essa cor acho que é bem legal para quem gosta de usar no make acho que dá para fazer bastante coisa legal com essa cor o Painted Purple, que é um roxo esse já não é, já não cobre assim muito bem mas também é uma cor bem bonita dá um pouquinho mais de trabalho para espalhar esse Painted Purple e a última que é a Edge Emerald que é um verde, também metálico e também bem bonito contrariando as minhas expectativas, que eu não curto muito verde esse é um verde bem legal então dá para deixar ele mais discretinho ou um pouco mais forte, conforme você quiser mas ele é bem legal assim também o legal dessas sombras é que elas são em creme mas elas secam super rápido mas não rápido, aquele rápido que você tem que passar e ficar desesperada, porque se passar errado nunca mais sai dá para trabalhar bem com elas então dá para esfumar e depois que elas secam elas realmente não saem eu não cheguei a ficar 24 horas com elas porque é pouco tempo demais eu já fiquei umas 8 horas com elas e elas realmente não acumulam nas dobrinhas e elas não saem do olho já tomei banho com elas elas não saíram também lógico, se você esfregar o olho durante o banho ela vai dar uma borrada, enfim mas se não esfregar, ela fica lá inteira, linda já cheguei a ir para a academia com elas nunca me maquiei para ir malhar mas já estava maquiada acabei não tirando antes de malhar malhei, fiz aeróbico então, né, suei e elas continuaram lá inteirinhas incríveis, assim, tipo, ótimo apesar de elas terem essa super duração e realmente, tipo, não saem é bom que com um bom demaquilante elas saem sem problemas, assim você não precisa ficar 3 horas esfregando o olho chegar a machucar, né porque tem coisas, às vezes, que é tão longa a duração que você não tira nunca mais mesmo e só para vocês verem, assim elas secam rápido então mesmo que você passe o dedo depois, né elas, assim, elas não elas não se misturam é bem legal deixa eu ver se essas daqui já secaram essas daqui não secaram ainda muito ó você passa o dedo e elas não se misturam o legal também delas é as cores mais fortes tipo o azul o roxo até mesmo o bronze assim você pode usar também como delineador então você pode pegar o pincel chanfrado fazer um delineado gatinho até a volta toda do olho que ela fique ela não vai escorrer, né não vai ficar borrado é bem legal essas sombras já estão chegando já devem estar chegando nas lojas na perfumaria, farmácia cada um vai custar R$24,90 e para vocês verem as cores direitinho depois porque aqui no vídeo não sei se deu para ver muito bem como são as cores eu vou colocar a foto o swatch tudo bonitinho no blog para vocês verem certinho espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades beijo até mais